Como é que é pessoal? Mais um videozinho aqui de GTA, como podem ver eu vou vos mostrar aqui as máscaras, as pinturas e provavelmente a nova arma. Mas vamos lá, agora o monstros começa aqui sim, está certo. Temos aqui o... não vou estar a dizer os novos de ali pessoal, mas este aqui é o capieta com cabelo, destas três, vermelho, laranja e preto. A bruxa, branca, cinza, fiz aqui um zoomzinho, conheço a pessoa. E a minha promenora dos dentes, amarela. Hipnótico, coralda. Epa, este aqui não é muita piada pessoal nem lá. Sinceramente... não. Hipnótico verde. Hipnótico azul. Este aqui é que não me chama muita atenção. Aqui o saco preto e este saco sujo e saco clássico. Não me chama muita atenção, só não tem assim muita piada. Para mais... Aqui é o capieta. Capieta... Cariaca. Capieta laranja e capieta vermelho. Criatura do esgoto. Sarnenta. Criatura do esgoto podre. Criatura do esgoto suja. Criatura do esgoto sujo. E aqui o podre. Criatura do esgoto não é muita piada. Mas enfim é. Isto aqui está muito afixo pessoal. Incepto tóxico. Roxo. Vermelho. Verde. Verde sim. Está muito afixo. Aqui o licantropo. Supostamente lobisomem. Que eu ainda não decidi qual é que vou comprar. Depois pessoal eu já fiz este vídeo duas vezes. E dessas duas vezes deu errado. Vamos lá ver se desta vez fica bom. Este aqui está fixe. Não é? Acho isto que é engraçado com o sangue. Depois isto tem que ver qual é que compro. Isto. Esta foi a melhor máscara que veio pessoal. Esta aqui é o normal. Posto aqui vermelho. Crânio vermelho. Crânio branco. Crânio branco sim. Bruta. Curto o moleque. Demónio. Cinza. Demónio verde. E o demónio vermelho. O demónio vermelho não está assim. Gosto mais do cinza e do verde. O psicopata queimado sinistro. O queimado brutal. E o queimado frosh. O queimado frosh está mais bacana. O queimado frosh está mais bacana. Waldo moro. Olhem. Mano, isto aqui também está morto. Mordo... Mordo um bizarro. Móciam nunca o carrinho, venho. sole boot. Morro não NEW. Há mais que το που frae bruto. 只 warst Paths Dadopeą Peimado. Frankenstein pálido Ah não, aqui é vampiro Vampiro azul Vampiro branco e acho que há mais um Não, este aqui acho que já havia já Da mami já havia Bom pessoal, das máscaras como vocês viram Viram máscaras lindas Vem-me lindas, lindas Lindas E não pessoal, bem Como não já gravei este vídeo Com uma carrada de vezes E já tenho a lanterna Então Vou aproveitar e vou vos mostrar já como é que é a lanterna Como é que é a lanterna que funciona Está já aqui o nosso primeiro alvo Olhem só pessoal Mas às vezes ela acende Esperem um bocadinho Dá aqui mais Às vezes quando a gente vai dar pancada Ela acende Aí toma Ah, tem uns tipos de ciclo Eu não me caro Deixa eu ver se ela agora acende Ela às vezes acende Vamos ver Vamos ver Agora eu não consigo fazer com aquela assim Tá bom Ah, acendei Bom pessoal, eu vou dar aqui um pequeno cortezinho E vamos passar para a maquilhagem Bom pessoal, e já vem Bom pessoal, já cá estamos Vamos lá ver As maquilhagens Se eu sou sincero pessoal Eu não sou muito a usar as maquilhagens Que eu já tenho Não acho-me de piada Vamos lá Agora Pinturas faciais Começa na Tem que ser debaixo que isto Começa na 15 Até a 44 Deixa eu lá pôr aqui a opacidade No máximo Que assim é que se vê bem Vamos aqui Caveira de açúcar Temos Uma carrada de as Vamos mostrar assim Aqui Daqui As caveiras de açúcar Caveira de açúcar Teia Caveira de açúcar Sénior Caveira de açúcar Espiral Floral Neuer Ou seja lá como é que isto diz Senhora Incompleta E cicatrizada Nós temos aqui Caveira retalhada Está bem fixe Por aqui Está muito fixe Caveira assustadora Está brutal Caveira animalesca Caveira incompleta Caveira furiosa Assumbrosa 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 Exposta Mas daqui só Que dentro Não se sinta a piada Mas pronto Caveira rangente Fantasmagórica Está bacana Não Ficou fixe Zumbi Zumbi Isto é verde Não é amarelo Parece mais amarelo Mas pronto Spectra Está muito bacana Olhem lá Assim do lado E tal Sou eu E coisa E tal E já não sou Agora Caveira maxilar carnudo Maxilar exposto Sinistra Esta ficou Brutal Um pouquinho curta Isto aqui Está muito fixe Isto aqui Também está Muito É fixe Perverso Caveira perigosa Demónio Rachado Porque é que é demónio Rachado Está muito bacana Por acaso Também Brutal Demónio sorridente Demónio Tristonho Tristonho Ah isto é sorridente Está fixe Demónio esfolado Demónio Carnudo Parece que ainda não tinha visto Esta Enfim Esta é a última Demónio sombrio Está Espetacular Pessoal Bom pessoal Mas é isso Como vocês viram Esta DLC Do Halloween Trouxe coisas Espetaculares Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar um like Adicionar Aos favoritos Se possível Comentarem E se possível Compartilhem Com os vossos amigos É tudo Pessoal E foi E foi